Podemos, a partir de agora, dispor do chamado grande empréstimo de 750 milhões de dólares. No verão de 83, o FMI entra outra vez em Portugal. Mário Soares, liderando o governo do Bloco Central, volta a dar a cara pelo empréstimo. O governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. A detenção de José Sócrates esta noite, à chegada ao aeroporto de Portela, em Lisboa. Para já há informação de que a Procuradoria-Geral da República já confirmou a detenção do... O Ministério Público Português deduziu a acusação da Operação Marquês contra 28 arguidos. Desta lista faz parte José Sócrates. Ao ex-primeiro-ministro são imputados 31 crimes. 3 de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos e 3 de fraude fiscal qualificada. Não. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri